Nosso lance tava complicado demais, terminava e voltava outra vez E segunda sexta era namoro, no final de semana era ex Já quem não quer tomar uma decisão, já quem não quer assumir meu coração Vai ficar sofrendo quando eu fazer o leilão Eu vou leiloar meu coração, e não vou querer o último lance Porque esse eu já superei, e não, tô afim de lhe dar outra chance Eu vou leiloar meu coração, e não vou querer o último lance Porque esse eu já superei, e não, tô afim de lhe dar outra chance O nosso lance tava complicado demais, terminava e voltava outra vez E segunda sexta era namoro, no final de semana era ex Já quem não quer tomar uma decisão, já quem não quer assumir meu coração Vai ficar sofrendo quando eu fazer o leilão Eu vou leiloar meu coração, e não vou querer o último lance Porque esse eu já superei, e não, tô afim de lhe dar outra chance Eu vou leiloar meu coração, e não vou querer o último lance Porque esse eu já superei, e não, tô afim de lhe dar outra chance Eu vou leiloar meu coração, e não vou querer o último lance Porque esse eu já superei, e não, tô afim de lhe dar outra chance Eu vou leiloar meu coração, e não vou querer o último lance Porque esse eu já superei, e não, tô afim de lhe dar outra chance E César do Piseiro, papai O alô especial, neném cabeleireiro Tamo junto, meu parceiro Vai, vai, vai Fim de vocês Fim de vocês Fim de vocês Obrigado.